O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, suspendeu a partir da zero hora do próximo sábado a chegada de passageiros vindos de outros estados. A restrição vale por 15 dias e inclui transporte rodoviário, aviões e cruzeiros vindos de estados com circulação confirmada do novo coronavírus ou situação de emergência decretada. O decreto também fecha os aeroportos do Rio de Janeiro para passageiros de voos internacionais ou nacionais com origem nos estados com circulação do vírus. Também ficará suspensa, a partir de zero hora de sábado, a circulação de passageiros de transportes intermunicipais entre a capital e as demais cidades da região metropolitana, com exceção dos sistemas ferroviário e aquaviário. O transporte de passageiros por aplicativo também não poderá ser feito entre a região metropolitana do Rio de Janeiro e a capital e vice-versa. Além de fechar as divisas do Rio para passageiros de outros estados, o decreto também determina a suspensão do funcionamento de shopping centers, centros comerciais, academias, centros de ginástica, restaurantes, bares e lanchonetes. Também fica suspensa por 15 dias a possibilidade de frequentar praias, lagoas e piscinas públicas.